De acordo com o gerente regional do SEBRAE, César Colini, são 170 vagas no estado. Com contratos entre 15 e 23 meses, as inscrições vão até 23 de julho. O SEBRAE está fazendo uma chamada pública. A nossa intenção é, aqui no sudoeste do Paraná, chegarmos em torno de 20, 22 bolsistas. São em diversas áreas. Nós também teremos a possibilidade de pessoas que venham, se inscrevem e ficam numa inscrição de reserva. Ou seja, não foi classificado na primeira chamada, elas podem ficar como cadastro de reserva. São seis modalidades. Ecossistema de inovação, identificação geográfica, educação empreendedora, produtividade rural e transformação digital. Para se candidatar é preciso ter formação universitária com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e experiência comprovada de no mínimo seis meses. Para aquelas pessoas aí que são formadas em qualquer das áreas do conhecimento, graduada, existe os nossos bolsistas N4 e N6. O N4 não requer pós-graduação. O N6 exige pós-graduação. Para a maioria dos cargos que estão sendo colocados ali de trabalho, você está formado, você se formou, você já pode exercer a função. Não há necessidade, tem que ter X período de formado para poder exercer. Não é isso. O que se está pedindo é no mínimo seis meses de conhecimento com pequenos negócios. Pelo menos seis meses. Algumas áreas, como por exemplo, a área rural, que é o agente local rural, que é uma das modalidades, está se colocando lá uma certa obrigatoriedade para áreas correlatas. Como a área, por exemplo, veterinária, agronômica, engenharia de alimentos, que daí está focado especificamente nessa área. Os demais, qualquer graduação em qualquer das áreas do conhecimento, a pessoa poderá estar apta. O valor das bolsas é de cinco e seis mil reais e quinhentos. Cinco mil reais é para o N4, aqueles que não têm a obrigatoriedade de ter pós-graduação. O N6 é para aqueles que têm pós-graduação e a bolsa é de até seis mil e quinhentos reais. Um outro detalhe importante, a bolsa é a única remuneração que a pessoa vai ter, inclusive para bancar as suas despesas de deslocamento. Então, se a pessoa vai trabalhar no município e ela precisa entregar o atendimento às empresas num raio dos municípios próximos aonde ele está assediado, a despesa de deslocamento é por conta dessa bolsa que ele vai receber. Informações no site concepecalconsultoria.com.br. Temos vários locais, a pessoa teria que consultar os editais para ver para cada uma dessas modalidades qual é a cidade que tem a vaga. Tem Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, União da Vitória, Palmas, Clevelândia, Coronel Vivida. São várias cidades, mas depende da modalidade que a pessoa escolher, ela pode acessar o edital e ver se uma dessas modalidades encaixa para ela. Então, vamos lá.